No caminho que segue a rota do Inchaemel, vive um cão muito esperto da raça labrador chamado Bóris. O cão que vive há oito anos na casa do assinante do Jornal de Pomerode, o Seu Anélio, se tornou o buscador oficial do periódico nas manhãs de quartas-feiras e aos sábados. Seu Anélio, a gente sabe que o Bóris é um cachorro especial. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho o que ele faz, o que ele tem de especial. Bom, ele tem de especial algumas que eu ensinei para ele ao decorrer desses sete anos que está comigo. E uma delas é que ele pega o jornal para mim. Quando o jornaleiro, o motoboy, ele entrega o jornal lá na... Quando ele joga dentro do jardim, eu só aviso o Bóris. O Bóris acabou de chegar ao jornal, ele leva para mim para eu dar uma lida nesse jornal. E quantos anos o Bóris tem? Há quanto tempo ele está aqui na casa do senhor? Bom, ele está comigo agora sete anos e meio. Ele agora, no dia 19 de junho, ele vai completar oito anos. Ele é natural de Jaraguá. Isso, quem, na verdade, alumou esse cachorro, o Bóris, da raça labrador, foi a minha filha, a Maike. Agora, quando eu estou sozinho lá na roça, então a esposa, quando recebe alguma visita, e essa pessoa quer falar comigo, algum telefone, então ela manda um recado com o Bóris, até lá embaixo, ou lá na roça, através de um bilhete, a Mara, um elástico no pescoço dele, e lá está escrito, ó, tem visita para você, ou tem telefone para você. E a gente pode ver ele em ação? O senhor joga o jornal para ele pegar? Sim, claro, pode ver em ação, que ele traz o jornal para mim. Então vamos lá, mostrar um pouquinho. O senhor joga o jornal para mim. O senhor joga o jornal para mim. A exemplo de uma amizade tão bonita, só podemos concluir que o cachorro é, de fato, o melhor amigo do homem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá no forno agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí